Fala pescador, PG aqui pra vocês para mais uma super dica do PG. Galera, eu vou mostrar pra vocês, vou tentar ensinar vocês, não é difícil, não se preocupem. Quando a gente fala de nó de pesca, galera, ó, o cabelo vai lá em cima, né? Galera, eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar vocês a fazer um nó para líder, o nó 50 voltas. O nó 50 voltas é um nó muito similar, pau a pau ali, tão bom quanto em alguns casos, na minha opinião, inclusive, eu prefiro esse nó ao nó SF, que é a vertente dele, vamos dizer assim, mais famosa. Valeu, vamos lá? Bom, vamos lá, pescador, vou mostrar pra vocês agora então o nó 50 voltas. É uma opção boa pra quem aí tem dificuldade de fazer o SF, o nó 50 voltas é uma opção maravilhosa, é um nó que eu uso bastante, gosto demais, inclusive, desse nó. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o nó 50 voltas. Bora, vamos lá fazer. Aqui eu tenho um fluorocarbon de 12,17 libras, 0,33 milímetros, 0,33 milímetros. Eu vou usar ele pra minhas pescarias aqui de robalo, tô aqui com a vara, já com a minha linha multifilamento. Primeiro ponto que é interessante mostrar pra vocês, o tamanho que a gente vai escolher do teu líder. O ideal do teu líder é nunca ele ultrapassar o tamanho da tua vara, né? Sempre o tamanho da vara, dois, três dedinhos aí, no máximo, antes de entrar no seu passa-fio. Ou seja, nesse buraquinho onde você tem a passagem aí. O nó tem que ficar três, quatro dedos fora dele, pra evitar que esse nó fique entrando e saindo, entrando e saindo, e atrapalhando aí os seus arremissos. Como eu vou fazer com o carretel, então não importa agora o tamanho, depois eu puxo, vou puxando e corto do tamanho certo. No final, vocês vão ver que eu vou cortar do tamanho certinho. Então, vamos lá. Agora, se você for fazer só com um pedaço de linha, aí você já pode cortar mais ou menos o tamanho, no final você só arremata o tamanho certinho. Então, vamos lá. Aqui, eu vou separar um pedaço razoável de linha e vou colocar o meu carretel embaixo do meu pé, só pra questão aí de eu ter como travar essa linha, né? Por quê? Porque eu vou precisar ter dois pontos de apoio. Eu tenho que travar essa linha em dois pontos. Um vai ser aqui que eu estou segurando com o pé e o outro vai ser aqui, ó, na boca. Então, eu vou travar o meu pé. E vou travar aqui no meu dente, tá? Assim, bem assim mesmo, tá? Então, eu vou travar lá e vou travar aqui. Aí, eu vou pegar a minha linha de multifilamento que vai vir da minha vara e vou dar 50 voltas de cima para baixo. Então, de cima para baixo eu vou dar 50 voltas. Aí, na hora, eu vou passar bem rápido porque essa parte é só repetir. E depois, eu vou fazer um movimento de puxar e soltar essa linha de forma com que a própria linha aqui de monofilamento, meu choque líder, ela vai torcer. E quando eu solto ela ao torcer, eu vou fazer essa linha uma sobrepô a outra de forma bem apertada. É um artifício que a gente usa, evitando aí, por exemplo, comparando com o nó SF, que você tem que fazer isso um por um. Aqui você faz de uma forma só. Você vai puxando, puxando e ele sobrepõe tudo de uma vez. É essa que é a facilidade que eu encontro nesse nó em relação ao nó SF. Os dois são excelentes e praticamente são muito, muito equivalentes. Agora, esse aqui eu acho mais tranquilo de fazer. Aí, vocês, fica a critério de vocês. A gente tem aqui o nó SF também, tem os 50 voltas. Você escolhe aí qual você se adapta melhor. Certo? Então, vamos lá começar a fazer e mostrar para vocês como é que é. Então, segurar aqui na boca. Minha voz vai sair um pouco meio estranha, né? Mas dá para a gente fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dá um espaço legal. Deixa eu puxar aqui, dá agora um pouco mais de linha. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. De cima para baixo, eu vou dar simplesmente 50 voltas. Não precisa se preocupar, tá, gente? Em você ter essas 50 voltas de início apertadas. O importante é você realmente ter as 50 voltas. Você só vai ajeitando aqui para não ficar encavalando, né? Você pode deixar até bem disfarçadas. Então, eu dei aqui 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. Então, pessoal, fiz 50 voltas aqui. Acho que deve estar pegando para vocês. Você nem está pegando aí o vídeo direitinho, mas... Você dá 50 voltas agasalhando a linha. Aí você volta aqui para a boca. Só tirei da boca aqui para falar com vocês, na verdade. Então, cinquenta voltas, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai primeiro apertar essa linha, né? Só você segura aqui. Só para apertar, tá? E aí quando você começa a correr, ó. Você vai para cá, vai para cá. Vai para cá, atarrachou. Aí você começa a soltar, ó. Ó, ó. Ela sobrepõe, tá vendo? Ó. Sobrepõe, bem apertadinho, acabou. Chegou aqui, você segura. E aí você vai fazer o quê aqui, ó? Você vai dar um nozinho. Só um nó bem simples. Para você ter condição de depois acabar o teu líder. Tá? É só para fazer um stop, digamos assim. Então, uma argolinha. É só um... Um nozinho em boca, peraí. Acabou escapando dos meus dentes aqui. Então, você vai fazer só um nozinho aqui, ó. Só para... Para ela ter uma paradinha. Aí você pode soltar da boca. Não tem como ela correr mais. Daí fica bem mais fácil de você fazer o acabamento. Então, ó. Aqui no detalhe para vocês, Vocês vão ter aqui três linhas, né? Você tem a linha, A pernada do teu líder. Depois você vai cortar. Então, você o seu carreteu aqui. E aqui, sem problema nenhum. Aí você tem aqui. A sobra, A sobra do teu... Do teu... Do que sobrou, Pelacinho que sobrou aqui, Que você estava na tua boca do teu shopping líder. A sobra também, No caso aqui, Do seu multifilamento. Talvez não esteja nem pegando muito bem para vocês. E a linha que vai lá para a sua... Para a sua vara. Perfeito? Aí você vai fazer aqui, ó. Vou pedir até para o... Para o câmera trazer a câmera aqui, Para ficar... Pegar no detalhe. De repente pegar aqui de cima. O chão é bem... Bem claro, né? Então, vamos fazer um stop aí, pessoal. Então, pessoal. É o seguinte. Vamos lá. Você tem aqui, ó. O nó que eu fiz. Com as 50 voltas. Dá para você ver que ele fica muito bem encaixadinho. Muito bem acabado. Parece a mesma linha. Mesma grossura. Está vendo? Fica bem legal mesmo. É. Bem atarrachado. E aí você tem que fazer... Aquele nozinho bem simples. Que só de parada. Só para não ficar soltando. Para você fazer o arremate. Aquele nó serve só para isso. Só para facilitar o seu serviço. Ele não tem função nenhuma. A não ser isso. E aí você tem aqui. A linha que vai para a tua vara. Essa aqui. As duas sobras aí no meio. E a linha do seu choque líder. Você vai fazer aqui, ó. Você vai puxar essa sobra de multi para cá também. Segurar ela aqui com a mão. E vai sobrar aí para você no meio. Só o teu multifilamento. Aí você vai pegar esse multifilamento aqui, ó. E vai só fazer isso, ó. Fazer um loopzinho aqui. E vai passar ele dentro aqui, ó. Retornando no sentido do teu nó. Umas quatro, cinco vezes só. Pode até três vezes. Já é suficiente, tá? Eu vou passar aqui quatro vezes só para você ter uma ideia do que que é, ó. Passei. E aí eu seguro ela do lado de cá. Então o que você fez aqui, ó. Você veio com a linha aqui. Passou aqui. E segurou aqui. Veio com a linha aqui. Passou aqui. E segurou aqui. Certo? Aí o que você vai fazer? Ele está enrolado de lá para cá. Eu quero que não fique assim. Porque se eu puxar isso aqui, ó. Ele vai puxar, mas eu vou ficar com a sobra aqui dentro. Eu quero agora tirar essa enrolação de lá para cá e fazer ela enrolar daqui para lá. Como é que eu faço isso? Eu só transformo aqui, ó. Eu vou rodando essa argola. E aí eu tiro ela de lá. Ó. Tá vendo que ela está para lá? Então eu vou rodar de assim. Se eu rodar mais assim, eu vou encorçar aqui, mas ela vai continuar rodando. Se eu rodar para cá, ó. Ela tira daqui e vai jogando essa linha enrolada para cá. Então, ó. Eu vou rodar assim, ó. Rodo para cá. Uma. Só rodo. Só rodo a argola. Duas. Três. Ela está desfazendo aqui e fazendo aqui dentro. Quatro. Cinco. Acabou, ó. Ela não tem mais nada para rodar, ó. Ela já chegou ali na ponta. Tá vendo? Chegou lá na ponta. E aí eu botei as voltas que estavam de lá para cá. Seguro aqui. Pego a minha linha aqui, ó. E puxo, ó. Ó. Pego a minha linha aqui e puxo, ó. Tá vendo? Ó. E... Ah, está racho. Acabou. Está pronto, seu nó. Agora é só cortar e queimar. Tá vendo? Fica muito bom. É um nó muito bom. Muito bem acabado. Acho que dá para ver um detalhe aqui, ó. Olha só. Espetáculo de nó. Praticamente da mesma grossura da linha. Não tem segredo nenhum. Está vendo? Muito bem acabado. Muito bem feito. Nó muito bom. Agora eu vou pegar a tesoura. Corto aqui, bem rente, a sobra do multi. Pronto. Corto aqui, também, a sobra do choque líder. O choque líder é legal você cortar. O choque líder é legal você cortar aqui, ó. Sobrando um pouquinho, tá? Porque você vai queimar essa pontinha. Então, você tem aqui, ó. O nó. Está prontinho, tá? O nó está prontinho. Dá para ver aí. E aí, você tem aqui as duas partes que você cortou. Você tem aqui um pedacinho de mono-filamento. E o líder. O que você vai fazer? Você vai queimar. Pega um isqueirinho e vai queimar aqui, ó. Só um pedacinho. Para que você queima isso aqui, ó. Para você fazer um... Um conezinho aqui, ó. De forma como que... Se por um acaso, não vai acontecer. Mas se por um acaso, esse mono seu soltar um pouquinho, está pronto. Ó. Faz força, ó. Faz força e não solta. Ó. Ó. Não solta de jeito nenhum. Tá? Fica muito bem acabado. Ó. Praticamente a mesma grossura da linha. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai colocar o seu líder aqui, ó. Do tamanho da sua vara. Então, eu vou puxar a vara aqui. Só para você ter uma ideia. Enrolar a linha dela aqui, ó. Né? Como eu já tinha falado, mas eu vou fazer agora na prática para vocês verem. Então, eu vou enrolando esse líder. E aí, esse mono vai entrar na vara. Então, ele entrou. Tá vendo? Tá aqui, ó. Vai passar aqui agora. Vou enrolando a vara, enrolando a vara, enrolando a vara. Até ele chegar aonde? Até ele chegar no máximo aqui, ó. Ó, pessoal. Vendo, ó. Até no máximo ele chegar aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui está o meu passa-fio. E o nozinho vai chegar aqui, ó. Chegou aqui, eu vou lá. Não enrolo mais. Vou lá na ponta da minha vara aqui. Tá? E... Tá? E... E corto. Acabou. Meu nó, meu líder está do tamanho certinho para mim trabalhar. Aí, eu posso simplesmente enrolar o resto e levar para a pescaria. Ou já botar um snap lá na ponta com a isca. Mas o meu líder já está do tamanho certinho. Está prontinho para a minha pescaria. Que geralmente é legal a gente fazer isso no dia anterior. Certo, pessoal? Valeu. Espero que vocês gostem. Valeu. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso 50 Voltas. É um nó que eu uso bastante. Principalmente nas pescarias que eu uso aí com linha um pouco mais grossa. Por exemplo, pescarias que eu vou para o Tomar. Pescarias que eu vou fazer aí no Amazonas. Eu gosto com o Nareia Sul. Eu gosto demais desse nó. Então, espero que vocês tenham gostado do nó. Gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele joinha para a gente que ajuda bastante a divulgar o vídeo. E para mostrar para a gente se vocês estão gostando do conteúdo que a gente faz com muito carinho aí para vocês. Certo? Se você acabou de chegar aí no canal através desse vídeo, não conhece a gente, já se inscreva no canal. Dá uma fuçada aí. Tem vídeo pra caramba para você ver se vai gostar demais. E também deixa aquele joinha para mim. Gente, galera, abração. Bora pescar. Valeu.